Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafael Nunes e eu tô aqui super animado pra mais um vídeo. Mas antes de mais nada, peço que deixe o like aqui embaixo pra aparecer basicamente isso aqui, ó. Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, mano. E na moral, agora vocês podem deixá-lo aqui, ó. Seja membro! Ah! Ou será que não, né? Enfim, galera, sem mais enrolação, né, eu tô muito feliz, mano. Agora a gente tem um seja membro. E eu deixei, tipo, super democrático, mano, esse primeiro mês. E essa é uma informaçãozinha extra, mano. Eu sei que é só pra falar disso, mas, tipo, eu já tenho membro, mano. Alguém do trabalho que eu ameacei se inscreveu, mano. Enfim, eu criei vários níveis pra, tipo, pra ser bem democrático, mano. Todo mundo pode virar membro. Eu sei que tem gente que não sabe como, não consegue, o pai não deixa. Eu vou mostrar como vocês podem virar membro aqui no canal. Enfim, são quatro níveis, como eu falei. Esse primeiro mês meio que vai ser um teste, como é que vai ser e tudo mais. Mas, primeiro, é R$2,99. Ah, Rafael, é barato, gente. É o mínimo que o YouTube me deixa, é R$2,99. Que tem... Mano, vocês vão ter selos de fidelidade do lado, no chatzinho, assim. Tipo, vocês vão ver, tipo, ele é membro. Tipo, vai tá brilhando, assim. E o negócio... Enfim, é o selo de um mês de membro, dois meses de membro, depois seis meses, depois doze meses, depois vinte e quatro meses de membro. Vocês ganham um selinho lindo ali, mano, pra enquanto é do YouTube. Mas eu tô planejando selos exclusivos da família Nunes. Né, família? É nóis. Enfim, gente. E vai ter acesso a chats ao vivo exclusivos para membros. Ou seja, esse é... Só R$2,99 já tem isso, mano. É selo e acesso a chat exclusivo pra membro, mano. Que delícia, gente. E aí tem o segundo nível, que é o Fã VIP Nunes de R$7,99. Geralmente o pessoal gosta mais desse, né, mano? Eu vou explicar o porquê que o pessoal gosta mais. Esse aqui vai ter acesso antecipado a vídeos e vai ter o acesso anterior também, mano. O que vocês vão ter? Vão ter selos também. Todos os níveis têm selos e acesso a chat, beleza? Enfim. E agora tem o Fã Master Nunes de R$29,99. Esse tem vídeo exclusivo pra membro. Mano, eu vou gravar vídeo pra quem é membro, mano. Esse é o Fã Master Nunes, mano. De R$29,99. Eu sei. Já é um pouquinho mais caro, gente. Mas eu recomendo, tipo, R$2,99 ou no máximo R$7,99, beleza? Aí tem que gostar muito de mim pra botar R$29,99. Na moral. O que que eu tô falando, né, mano? Ao invés de incentivar o pessoal, eu tô falando pra eles não fazer. Vire membro. Nem que seja por R$2,99, mano. Vire membro. Deve fazer parte da família, Nunes. Eu sei. Eu tô falando muito empolgado hoje, mano. Porque eu realmente tô feliz, gente. Sabe quando tu entra e fala, tipo, eu quero seja membro, mano. Eu vou arregaçar isso seja membro. E eu consegui. Enfim. E tem, mano. Obviamente, provavelmente, eu vou mudar mês que vem. Que é o Fã Plus Ultra Nunes, mano. Eu vou botar o valor, gente. Eu botei o valor teste. Agora eu não consigo cancelar, tá? Eu só consigo cancelar no próximo mês. Mas o valor é R$99,99. Só que eu botei tudo que é nesse... Mano, eu botei tudo, assim, ó. Tudo. Sério. Na moral, olha o que eu botei. São todos os benefícios dos níveis anteriores. Que soma nesse daqui. Mas... Mas, não, né? Mas... Interação nas mídias sociais. Tipo... E eu botei também... Mostra a rotina de gravação aqui. Enfim, esses são os... É... Soma tudo, né? Mas, enfim. Eu vou mudar esse último. E esse último não vale. Então, cara... Eu falo assim, ó. Sendo sincero. Eu iria no de R$7,99. Quem não pode, vale no de R$2,99. E quem não pode mesmo, gente. Tá tudo certo, mano. Tá tudo aqui, ó. Vocês moram no meu coração, mano. Eu só tô muito feliz de ter eu seja membro. Eu adoraria, obviamente, que vocês virassem membros aí. Porque vocês não ajudam só... Ah, eu vou tá me ajudando financeiramente. Não, mano. Tipo, metade desse dinheiro vai pro YouTube, tá ligado? Mas, 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 mas. Porém, eu vou mostrar que... Vai provar pro YouTube que vocês estão enganjados como família Nunes, mano. E realmente vai me ajudar esse dinheirinho aí. Por mais que seja metade do que vocês estão pagando, vai ser pra mim. Beleza. E agora eu vou mostrar. Eu sei que tem muita gente que não tem condições. Ah, eu queria virar teu membro do teu canal, mas eu não tenho dinheiro e o meu pai não desça. Como é que eu faço? Gente, tem um aplicativo oficial do Google. Então, não é treta, nem nada, nem outro modo ilegal. Você instala... É o Google Rewards. Com ele, vocês ganham as recompensas respondendo perguntas, mano. Às vezes, no começo demora, gente. Eu tenho que dizer pra vocês, no começo demora pra vir uma ou duas perguntas. Mas, quando vem, é 80 centavos, um real, 70 centavos. Então, respondendo, tipo, umas cinco perguntas, vocês conseguem virar membros do canal. E vocês podem usar tanto pra dar superchat no YouTube, pra algum streamer, pra algum youtuber que vocês gostam. Pra virar membro do meu canal, né? Pra me dar dinheiro também. É assim que eu recomendo. Mas, vocês podem usar também pra jogos, se vocês não quiserem se inscrever. Então, fica a dica, gente. Fica a dica. Não é só pra inscrever no meu canal, né, gente? Tem que ser muito fácil, até família Nunes. Mas, vocês podem gastar em jogos. Comprar aquelas moedinhas, aqueles coins. Tipo, Pokémon Go, vocês compram as poké moedas e tal. Então, vocês podem usar esse saldo do Google Play. Enfim, era essa a regrinha que eu queria dizer pra vocês. Ah, e quem tem saldo no Google Play, vocês podem dar subs aqui também, tá? Então, fica a dica aí. Mas, tem que dar com a conta que vocês têm saldo, beleza? Então, gente. Esse foi a dica. E, enfim, eu tô feliz porque eu tenho que ser já membro agora. Obrigado pra todo mundo aí. E, é isso, mano. Vire membro aí. Comenta o que você achou. Se você vai virar, se você não vai virar. E, é isso, mano. Então, lembrando, Fã Nunes, R$2,99. É muito barato. Fã VIP Nunes, aí eu curti. R$7,99. Fã Master Nunes, R$29,99. E o outro é absurdo. Não façam, mano. Não façam de R$99,99, beleza? Enfim, deixa teu like, se inscreve no canal. E, é isso aí, gente. Amo vocês. Famil, é nóis! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.